Música Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Muito adoro, muito adoro Hoje estamos comigo na rua eu te moro Muito adoro, muito adoro Hoje estamos comigo na rua eu te chamo Muito adoro, muito adoro Hoje eu beijo essa roupinha, foi amor eu te moro Muito adoro, muito adoro Agora não tem momento, não tem dia, não tem hora Já se entende, faz de tudo, mas já não me salva Música Música Música